Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que eu não posto nada, né? Pois é, trazendo aqui hoje um copilado aí do jogo Apex Legends, tentando aí uma vitória. Tava mexendo aqui, jogando, brincando aqui, resolvi entrar nas ligas ranqueadas. Meus amigos, que negócio difícil, hein? Difícil demais, demais, demais. Diz que eu tô aqui na liga bronze, né? Que eu comecei agora, não tava jogando ranqueada. Na verdade, nem casual não tava direto. Mas como eu parei e dei um tempo lá no The Hunter e no Finch Planet, entrei aqui pra brincar e falei, vou ver essas ranqueadas aqui. Mas tô passando um perrengue, hein? Juntei um copilado aqui de tentativas frustradas aí de conseguir uma vitória. Mas lembrando que o jogo aqui é com times aleatórios, né? Ou são com amigos aí, com grupos fechados. Então, a maioria das vezes não tem comunicação. E as vezes em uma partida você entra com um time até razoável, né? O cara que entende, você marca, dá as coordenadas, o cara entende. Mesmo que não esteja falando aqui no microfone, mas na linguagem do jogo, né? Os detalhes e o cara segue. As vezes você tá ali na confusão, o cara tá junto. Você, ele entende a hora de recuar, sair todo mundo junto. Enquanto, as vezes em outra partida já entra outro squad. Ele entra sozinho no meio da bagunça. As vezes nem arma você tem ainda. Tá luteando ali de canto, meio escondido. E o cara já tá lá no meio da, da, da... Do fervo, né? Cai, você tem que ir pra tentar ajudar. Acaba caindo também, perdendo ponto. Tem aqueles que, que te deixa sozinho no meio da, da bagunça. Foge, né? Quando você vê, você ficou só. E o cara nem pra pegar o seu banner, ele volta. Vai embora, já era. E, e vice-versa, né? Então, as dificuldades tem. A minha mira também não tá lá essas coisas, né? As vezes sai cara a cara com os cara aí, mano a mano. E eu acabo perdendo. Mas, tô tentando, tô lutando. Vou deixar esse copilado pra vocês aí. Deixa nos comentários aí o que achou. O que falta aí pra mim conseguir a vitória. E aonde eu estou errando. Você que, que, que joga também. Que, que conhece aí. E deixa um likezinho aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal. E vamo que vamo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E aí? Se inscreve no canal. O que é isso? . . . . . Ele viu o catarai Eu estou preso no Q aqui, caramba. Você está vendo, está vendo, está vendo. Está em cima, está em cima. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL